O projeto Vida no Trânsito é internacional e é desenvolvido em cinco capitais do Brasil, inclusive em Teresina, desde outubro de 2010. As ações educativas tentam combater principalmente a imprudência. As principais vítimas, de acordo com o relatório que a gente recebe trimestralmente do Vida no Trânsito, os motociclistas vêm sempre na frente, na primeira colocação. Infelizmente, por mais que a gente trabalhe, faça brita educativa, peça para usar o capacete, peça para não andar com mais de duas pessoas na moto, que é o que a gente sempre vê, crianças menos de sete anos andando em motocicleta, isso não pode. Então eles vêm sendo, desde o início do projeto, o grupo de risco aqui que a gente trabalha, mas a gente não tem conseguido tirar eles da primeira colocação, mas a gente vai conseguir. A direção do Hospital de Urgência de Teresina, local que recebe boa parte dos acidentados de trânsito da capital, avalia que as campanhas educativas surtem efeitos a longo prazo. Ações como a realização de blitz tem resultado mais imediato na redução de vítimas no trânsito que dão entrada no HUT. Se você tiver, por exemplo, na Zona Sul, uma campanha de blitz, várias blitz como eles realizam, a gente percebe que da Zona Sul praticamente não chega ninguém nessa noite que estão realizando as campanhas. Pelo contrário, na zona que não estão realizando blitz, sempre aumenta a demanda. Parece que o povo migra para onde não está ocorrendo blitz, campanhas desse tipo.